Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares e personalizadas de inglês por Skype ou WhatsApp, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. E vamos agora para a nossa dica de inglês de hoje. Você conhece a expressão breakdown? Breakdown? Breakdown! O que significa? Breakdown, além de significar quebrar, também pode ser usado para dizer que alguém perdeu o controle emocional e começou a chorar. Now, listen and repeat. Quando a pessoa, quando a esposa dele começou a chorar no funeral dele, seus parentes e amigos tentaram confortá-la. O prisioneiro chorou quando o juiz o condenou para a prisão perpétua. Quando nós lhe passamos as más notícias, ela começou a chorar. Agora, faça uma frase com breakdown nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal Melhore Seu Inglês. Nós transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube todas as sextas e sábados à noite, em torno das 8 horas. E siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, tem vídeos diários de inglês lá no Instagram, no Facebook. E procure também pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Todas as semanas, um programa de explicação de inglês no nosso podcast. E para aulas de inglês por Skype, individuais, focadas em conversação, personalizadas para todos os níveis, basta entrar em contato comigo e com a professora Erika e marque a sua aula experimental gratuita para você conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class!